Quando a gente muda, tudo muda. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E nesse momento, eu tenho a honra de compartilhar uma das mensagens que eu recebi durante essa semana. E nesse momento, vocês vão ouvir uma narração um pouco diferente aqui no canal. E como sempre eu digo, né gente, o canal SOS por Gaia, ele não é apenas meu, Michele Varnier. Ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é de todos que ressoam com a mesma vibração. E é com muito amor que eu compartilho a mensagem do Eduardo Roca. Seja muito bem-vindo ao canal. Gratidão do fundo do meu coração. Edu, é como você. Você está escolhendo pela finitude de um ser limitado? Como seria você escolher pela infinitude? Como um ser infinito, podemos perceber, ser, saber e receber das infinitas possibilidades. Não se limite por um ponto de vista fixo. Não se torture. Como seria ter flexibilidade pelas escolhas dos outros? Como seria honrar suas escolhas e ser verdadeiramente seu melhor amigo? Esteja disposto a ser você. Sempre ser você. Nunca valide o ponto de vista dos outros sobre o que você tem que ser. Faça escolhas da consciência, de leveza que teu corpo te mostra. Tudo que é leve e verdadeiro para você. Se você segue a leveza, é mais leveza que você cria no seu mundo. Saia de todas as expectativas, projeções, ponto de vista fixo que você tem que criam limitações. Se divirta com as possibilidades infinitas de vida que estão aí disponíveis para você. Se escolha sempre a alegria, que energia, espaço, consciência e escolhas eu e meu corpo podemos ser para ser a elegância da criação sem esforço. E o que mais é possível que eu ainda não considerei aqui? Gratidão. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gratidão do fundo do meu coração por você compartilhar esta mensagem com todos nós. Desejo bênçãos infinitamente em dobro. Eu desejo bênçãos infinita a todos vocês. Muito amor, muita paz e muita luz. E para aqueles que estão chegando aqui no canal, inscreva-se. Clica no sininho e coloca a opção de todas. Aqui no nosso canal, muita coisa acontece de forma diferente. Por favor, curta este vídeo e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você sentir no coração, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. E aí E aí Amém.